E aí, joia pessoal, sábado 9 de julho de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLP da Baixada Santista Aqui é o cruzamento das avenidas Francisco Grissério com a Conselheiro Nebias Bem na divisa dos bairros da Itubilhada e do Boqueirão Aqui, o que acontece? O VLP, como vocês podem ver, vai passar no centro aqui da avenida Então é necessário que haja a construção da pista para os carros Que aqui antigamente eram os trilhos da estrada de ferro Choracabana Então é necessário que haja a construção justamente desta pista aqui Que é o que está acontecendo deste lado agora Então aqui, olha, está sendo aberta a pista para os carros Que vai cruzar a avenida Conselheiro Nebias Para que? Os carros vão passar por aqui E aí, tendo a passagem livre do automóvel Vai começar a obra justamente do VLP Aqui no centro da avenida Francisco Grissério Então é claro que É tudo que tem que ser a seu tempo, né? E notem que aqui, olha Aqui nós já temos A nova pista para os automóveis Com isso Agora vai ser possível Que seja construída Seja implantada Os trens Os trilhos, aliás Para o VLP justamente nesta pista aqui É isso aí, pessoal Lembrando que aqui vai haver uma grande modificação Na avenida Afonso Pena Com a Francisco Grissério Com a Conselheiro Nebias Porque aqui também haverá Vamos dizer, essa integração com os ônibus Os ônibus alimentadoras Vamos ver como é que vai ficar aqui É isso aí, pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho do VLP Mostrando para vocês Neste dia 9 de julho de 2016 E Os preparativos aqui Para que então Os carros Passem aqui E o VLP Vai passar exatamente aqui Em seguida O VLP Está aqui no centro da avenida Ele vai Justamente passar Entrar ali Que é num trechinho Que já existia, né? Da Que era por onde passavam Os trens Da estrada de ferro Sorocabana Da Fepasa Justamente ali Vou chegar bem perto ali Para mostrar para vocês Que já existe A fiação já está chegando ali Então são pequenas São modificações Que vão acontecer Bem drásticas Justamente aqui Neste trecho Da avenida Afonso Pena Nas proximidades Da Conselheiro Neves E aqui A gente já consegue ver Os trilhos Deixa eu ver Aqui que eu entrei Numa trilha de pedregulhos Mas tudo bem Faz parte da aventura Aqui os antigos trilhos Ainda existem Da estrada de ferro Sorocabana E Ali Você já vê Os trilhos do VLT Vamos ver se Vou se marcar um pouquinho Para você Notem ali, olha A fiação Que a gente chama de rede aérea Já instalada Os VLT já conseguem chegar até ali Rumo à estação Porto Que é a próxima estação E em seguida Chegam até a garagem Aqui Já no bairro Do Macu Ok É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho do VLT Neste dia 9 de julho De 2016 Um grande abraço E um abraço E um grande abraço Obrigado.